Parece que cê sente o cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que acerta, deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz, a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim morrindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é o arranho pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim morrindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é o arranho pra quem já tá fudido Saiba onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que acerta, deixa minha raiva cega Vocês sabem que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que o calindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a perna, vale a cama, vale o risco Que eu arranho pra que já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que o calindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a perna, vale a cama, vale o risco Que eu arranho pra que já tá fudido Arranhão